E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay. Estou aqui junto com vocês pra fazer futebol feminino, sim, pra isso não caiu fora, mas não quer dizer que a gente não vai honrar, vai até o final. Ainda mais porque só vai ter jogão, não tem pra onde correr. Hoje é pra muitos a final adiantada, né? Quarta de finais, bateu aí França e Estados Unidos. Tem noção do negócio? Ô, cê louco, mano. Então é o seguinte, as francesas que não tem um time fraco, tem um time bom, jogando em casa, no Mundial na casa delas, contra as americanas, tricampeões mundiais, né? É por aí. Modo lendário, FIFA 19, voltei. Voltei pro FIFA 19. Por que eu voltei pro FIFA 19? Porque no 18, com o futebol brasileiro, com as meninas brasileiras não tinha. A Marta não tinha ninguém lá, ou seja, não tem as licenças. Mas as francesas, as americanas, estão tudo certinho. Então, vamos jogar. Aí eu paro aqui dos príncipes, onde vai acontecer a partida, na sexta-feira. Imperdível, é, molecada? Imperdível, não. Aí você vê os Estados Unidos com três estrelas, futebol feminino, no Brasil nunca ganhou nada. E do outro lado, você pode ver as francesas que não tem nenhuma estrela no peito. Por que? Nenhuma estrela na camisa. Por quê? Porque nunca ganharam o Mundial. Porém, os homens ganharam dois mundiais. Mas elas não usam os mundiais dos homens. Elas estão lutando pra poder botar a primeira estrela na camisa delas. O Mundial Feminino, que eu acho que é o certo, né? Inclusive, os Estados Unidos também. Ao contrário do Brasil, que usa as cinco estrelas dos homens na camisa. E eu fiquei pensando, que loucura a CBF. Já pensou se as mulheres ganhassem o Mundial? Aí ficaria com seis estrelas na camisa do Brasil? E os homens também usariam as seis? É isso que eu entendo. A CBF, o cara, viaja muito, cada vez. Por falar em Brasil, né? Perdeu, perdeu pra França. Foi um jogo duríssimo. O Brasil dependeu muito, sempre depende muito de Marta, Cristiane. Muitas fraquezas, principalmente na área da defesa. Assim, deram o máximo, lutaram. Foram guerreiras, isso ninguém pode questionar. Mas, há muitas limitações, táticas, técnicas. E isso aí é complicado. Isso bate também na infraestrutura. Bate também no que falta. De olhar pra futebol brasileiro feminino. Enfim, cara. Investimento, atenção. Saber convocar uma seleção. Talvez de uma forma melhor. Isso não só no masculino, mas também no masculino. Só se olha pra Europa. Então, assim, complicado. Mas, Brasil lutou. Mas, precisa melhorar muito, cara. Pra poder ganhar uma Olimpíada Mundial. E ano que vem, ano de Mundial. Vamos ver se o futebol brasileiro vai dar um 360. CBF fala que tá sempre junto com elas. E que vai dar tudo certo. O final é o seu segundo. Sai da CBF. Sobapap, Pepe. Vamos ver. Vamos ver 2020 tem a Olimpíada aí. Vamos ver qual vai ser a estrutura que o Brasil vai chegar pra essas Olimpíadas de 2020. Bom, galera. A Pitot tá valendo o jogo com a França. Bravo, hein? Só tem pra lá frente os Estados Unidos. Só isso. Muito legal aí. A torcida já começa a se manifestar. A torcida tá jogando junto. O França tá jogando em casa. Vamos trabalhando. Canal das simulações aqui, galera. Não tem pra onde correr, hein? É aqui. Aqui o negócio é doido. Como eu falo, o filho chora e a mãe não vê. Só jogão. Futebol, corrida, luta. De tudo um pouco. E já passando direto 80K pra já... Daqui a pouco já tá em 90, meu irmão. O bagulho é doido. O molecada sempre compartilhando. Isso é bacana. Ajudando. Por enquanto... Os Estados Unidos mal tocou na bola. Mas fica ligado. Logo, logo já vai sair o FIFA 20. Pés 20. Isso aí vai tá aqui no canal. Desde a prevenda já vai tá aí, meu irmão. Lançou, já vai tá aqui. E sem história. Sem historinha. Ah, tô jogando. Cara, eu vejo cada coisa que nem falaram. Chega firme. Quem vocês acham que vai ser o campeão mundial? Quem vai pra final? Olha o Estados Unidos chegando! Contra vocês que são muito difíceis. Jogar contra as americanas. Na cara do gol ali, chegou pra fora. Quem vai chegar a final desse mundial feminino? Quem vai ganhar? A bola tocou na mão ali, mas tudo bem. Windy Renan. Magri. E tá aí. Olhou por madalha e ficou muito bem essa bola. E a jogada acabou morrendo. O ataque não deu em nada. Rose LaVelle. Alex Morgan. Rapinou. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Windy Renan. Ui. 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 Pode ver que as americanas estão se soltando no jogo. Aí complica, hein? Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Sobrou o exame de jogo. Boteu na zaga. Diani. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Que perigo. Uuuh. Essa Diana joga pra caramba. Infernizou a defesa brasileira. E ela não tá atacando sozinha, não. Vai recuar com qualidade. Jogo dinâmico. Lá e cá. Ai, caramba. Vai pra dar um chutão dali, velho. Não é pra cabecear, não. Vai dar um voleio. Tem que lamentar aí muito esse erro, hein? Faltou frieza pra aguardar. Vai fazer falta. Depois de um cruzamento desses, a cabeçada tem que ser perfeita. Mas ela pegou mal na bola. Beleza. Dá tiro de meta. Jogo lá e cá. Inquilibrado. Alto nível. Vamos ficar espertos. Passe ruim direto pra adversário. Bando a direto. Escanteio. Bebou na defesa. Vem escanteio por aí. Eu chuto mais de fora da área aqui com os homens porque as goleiras às vezes não são tão precisas. Claro que nesses dois times, as seleções são muito boas, né? Mas costuma acontecer nos frangos. Parece ser mais fácil fazer gol de fora da área como se eu tentei. Parece ser. Mas a gente tá falando aqui dos Estados Unidos e França, onde as goleiras são de alto nível mesmo. É um pouco mais complicado. Mas eu tento. Aí é o Henrique que acabou com o Brasil. Né? Acabou com o Brasil no segundo tempo da prorrogação. Famosa a Henrique. Como o famoso titi Henrique também, que acabou com o Brasil em 2006. Eu lembro muito bem disso. E eu... As duas derrotas do Brasil, tanto feminino quanto masculino, foram falhas da defesa. Tanto o gol do Henrique, na falta do Zidane, onde o Batucava estava arrumando a meia, como no gol da França aí, no gol contra o Brasil no Mundial agora. Feminino, foi tudo erro da defesa. Que dígula, hein, cara? Caramba. Jogo terá acréscimo de 3 minutos. Diany. Le Somé. Aí, fui embora. Aí, roubou. Roubou. Já vim tocando rápido no contra-ataque, mas terminou o primeiro tempo. Muito parelho. Bom, beleza, né? Foi a partida muito parelha. Toque de bola. Jogo equilibrado. Vamos ver o segundo tempo. Muita coisa para acontecer. O total time um pouco mais ofensivo. Vocês não acreditam. Estou jogando em casa, a França vai para cima. Vai ser... Seria épico demais. Épico demais. Ganhar o Mundial feminino. Assim como ganhou o Mundial masculino no ano passado. E fazer aí uma hegemonia do futebol mundial com... Tanto no masculino como no feminino. E vem para cima a França. A defesa estadunidense está ligada. Toca a bola com qualidade. Ela tem ajuda ali para atacar. A pressão é grande por ali. O Malu. Chegou bem na bola. Saiu para escanteio. Essa câmera é muito legal. A gente vai ser meio de cima. A partida é 52 minutos. Jogados. Bola de área. Complicou, hein? Olha quem vai entrar. Joga nada, né? Daqui a pouco essa criança aí. Se liga agora, Bartola, hein? E vem a França no contra-ataque. Olha lá como não soco. Muita velocidade. Eu te vi, filho. Eu te vi. A marcação está muito bem posicionada. Vem a França. Vem com qualidade. Olha essa bola para a área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Passe interceptado pela adversária. Alex Morgan. Lindsay Horan. Lloyd. Amandine Henry. Vem a França no contra-ataque na velocidade. A bola para o meio. A defesa. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Caraca, a defesa da goleira foi absurda, velho. Queima a roupa. Não foi uma bola muito difícil de defender. Porque eu corri na velocidade, toquei para trás em diagonal. Entrou sozinha a atleta. A goleira fez a defesa. E aí, no rebote, meu irmão. Estava no lugar certo, na hora certa. Um a zero para a França. A torcida vai à loucura. E o primeiro gol do jogo. Sente o parque dos príncipes. Ohara. Lloyd. Alex Morgan. Lindsay Horan. Tem muita coisa para acontecer, né? Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Tinei. Tiani. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Rabinow. Olha só. Vou dar a bola. Aqui não vai adiantar nada, hein? Estados Unidos toca com velocidade para tentar atrapalhar. Esbulçalhar. Amandine Henry. Pega muito, Henry. Diani. Dinei. A França se distribui pelo campo, quer mais um gol. Móvel para a área. Tem espaço. Chegou a defesa para afastar dentro da área. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Com qualidade, tocando bola. Faz o jogo rodar. Vai o jogo rodar. Trabalha. Já estava muito na frente. Aí Estados Unidos vai fazer uma mudança. Acercamos o final da partida. 1 a 0 para a França. Enquanto eu não vou mudar nada. Deixa como está. Fico está focado. O passe dela ficou no meio do caminho, pintou o pote. Bem aí o passe foi cortado no meio do caminho. Fica focado o batalha. Depois do posicionamento, posicionamento. Assim que a bola parar. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha o gol. Olha que isso. A bola saída e as americanas têm um escanteio. A craque do time está cansada, mas eu acho que ainda dá para rodar bastante aí, cara. Mais uma mudança. A terceira dos Estados Unidos contra nenhuma da França. O jogo está perto do final, mas eu vou com tudo. O time que está ganhando não se mexe. Vamos mudar a lateral esquerda que está cansada e essa corre bastante. Vamos fazer uma mudança assim. Vamos lá. E essa bola entra na categoria gols perdidos, hein? Esse cabeceio para trás, cara, é uma jogada muito utilizada pelos Estados Unidos. Principalmente em escanteios. Tranquilo, tranquilo. Ó a torcida da Lela e da França. Já distribui o time em campo. E vem a França. Aí. Segundo é um pouco mais conservador, né? Não chutei tanto para o gol como no primeiro tempo. Tentei jogar com a bola no pé. E o resultado saiu com o gol. Opa, olha o ataque dos Estados Unidos. O time em campo é perigosíssimo. Olha a bola para a área. Que isso. Olha que legal a festa da torcida. Jogando junto. Resultado parcial 1x0. Entramos no tempo extra. Vem a França. O cruzamento é perigoso para a área. Mais uma vez aquele cabeceio para trás. Clássico delas. Vai terminar o jogo. Segura agora. Mantém. Não tem pressa. Acabou. Bom, galera. Seria histórico um jogo desse. E vai ser. Vai acontecer. Vai ser demais. Alto nível. Não tem como perder. Essa partida. Aqui no virtual. Eu venci. Da poderosa seleção dos Estados Unidos. O jogo foi muito parelho, né? Muito parelho mesmo. Só que eu insisti muito. 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 Joguei para cima. Com a torcida apoiando. E vencemos. Essa bola aí também foi muito na cara, velho. Bela bola de água. Para fora. A goleira ia fechar. Uma aula de visão do jogo. Boa bola. Cruzamento. Acabeçou muito mal. O chute aí também aí é completamente sem direção. Eu ganhei esse canteio. Mas foi um golaço, velho. Um golaço. Um golaço. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Lloyd. A bola saiu e as americanas têm um espenteio. A Lloyd quando entrou, meu irmão, já chegou assim. Bola na área quem é que sopra. Bora bola. A jogada clássica delas, né? Cabeça para trás. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou da curtida, que ela comentava. Compartilha se for possível se não for inscrito. Chega mais. Até a próxima. Valeu. É nóis. E eu fui.